O desafio Arena The Garage vai investir 3 milhões de reais nas melhores ideias de negócio como inteligência artificial. Samidana. E a News Jovem Pan, com Samidana. A Next Movie está lançando o desafio Arena The Garage. Um reality show que vai investir 3 milhões de reais nas três melhores ideias de negócios com inteligência artificial. Além do investimento, os vencedores receberão 30 mil reais e participação de 5 a 20% na nova startup. O objetivo é atrair soluções B2B em formato de software como serviço. A Next Movie será sócia majoritária e acompanhará o negócio até a validação pelo mercado. As inscrições vão até 16 de outubro e os vencedores serão anunciados em 10 de dezembro. Texto, imagem e voz. Gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai. A melhor IA para conteúdo.